Nesse vídeo eu vou te apresentar aí os pré-requisitos para o curso, não são muitos, não são nada, você não vai ter que pagar nada, tirar nada do bolso, é bem tranquilo, beleza? Então partiu aqui o rolê, ó. O que a gente tem de pré-requisito? Primeira coisa que você precisa de um navegador, eu já tô no navegador, beleza? Você já, provavelmente, você tá acessando, me acessando, vendo esse vídeo por um navegador. Então, é só isso, beleza? O navegador que você quiser. Eu recomendo o Firefox, então se você não tem nenhum baixado aí, você não gosta, você não tem nenhum apelo emocional com nenhum, o Firefox é um pouquinho mais interessante no meu ponto de vista, beleza? Então usa o Firefox aí na felicidade, ó. Só baixar o Firefox, só escrever no Google ou no DuckDuckGo, onde você quiser, qualquer buscador, Firefox, você vai fazer o download. Tem para todos os sistemas operacionais, então não tem problema nenhum, você escolhe o sistema operacional que você quiser. Mas é necessário ter um navegador, seja ele qual for, beleza? Eu não recomendo os navegadores mais hipster para programar, assim, né? Porque o dia a dia do usuário final, o Firefox eu acho que é o mais hipster que a gente pode chegar. Tipo, usar um Brave, eu não recomendo, beleza? Para estar programando. Porque é interessante você testar no navegador que o usuário utiliza. Então, o Firefox ainda tem uma aderência muito boa. Aí, se você, sempre é bom ter instalado também o Chrome. Então, vai ter no mínimo dois navegadores que você vai ter instalado na sua máquina. O Chrome e o Firefox, beleza? E se você for usuário de Mac, você tem o Safari também, que você tem que deixar instalado aí. Se for de Windows, aí você tem o Edge, beleza? Então, tem bastante opção. Eu vou usar o Firefox durante todo o curso. Depois, a gente tem aqui o VSCode, que é o editor de texto. O que é um editor de texto? É onde a gente vai escrever o nosso código. Aí, a gente chama carinhosamente de VSCode. Mas o nome completo é Visual Studio Code. Toma muito cuidado. Quando você for instalar ele, não é o Visual Studio que você tem que instalar. Tem que ter a palavra Code no final. Porque existe uma outra ferramenta chamada Visual Studio. A gente não vai usar essa, beleza? A gente vai usar o Visual Studio Code. Também é free e funciona em qualquer sistema operacional. Cada sistema operacional tem sua forma de instalar. Se você tiver dificuldade de instalação, é só entrar no Discord. Que aí é onde a gente vai trocar uma ideia. No Discord aqui, a gente tem um rolezinho chamado Discord, que é um chat. Se você nunca usou o chat, você pode baixar ele também para qualquer sistema operacional ou usar ele até mesmo pelo browser. Como você achar melhor. Fechou? Da forma que você achar melhor mesmo. Eu vou abrir o Discord aqui, que eu já tenho instalado ele. Esse é o Discord. Vou puxar para o lado aqui para a minha câmera não ficar na frente. Eu tenho alguns servers aqui do lado esquerdo, está vendo? Tem vários servers de programação, os servers oficiais do React, beleza? Que é uma biblioteca gigantesca, está aqui. Os servers oficiais do Linux, está aqui. Então, o Discord é uma ferramenta que vem sendo usada muito, mas muito mesmo, pelo pessoal de tecnologia e pelas comunidades. E a gente tem a nossa aqui, a gente tem o Discord aqui da Collab Code, onde você tem várias salas. E aí, o que você vai se atentar aqui? Qual salas? As salas de dúvidas. Está vendo que tem uma seção aqui de dúvidas? Eu vou explicar aqui como funciona o Discord. Quando você entrar no Discord, você vai fazer o login e você vai ter que entrar no servidor. Eu vou deixar o link para você aí na descrição, beleza? Desse vídeo. Embaixo do vídeo aí, tem uma área de descrição, né? Vai ter uma opçãozinha para descrição. Você vai clicar nessa opção de descrição e vai estar o link, que é esse aqui, ó. Discord GGFP5AAG. Ainda tem um minúsculo e maiúsculo. Então, não precisa decorar esse rolê. Você vai entrar nesse Discord e aí vai ter a seção lá de baixo de dúvidas. Quando você tiver dúvidas sobre o curso, tem aqui, ó. HTML e CSS. Então, você pode tirar as dúvidas aqui sem problema nenhum. Pode me marcar. É só dar um arroba aqui, ó. Arroba Marco Bruno. Marco Bruno Dev ali, ó. Está Marco Bruno BR, eu tenho que trocar. Ah, não, não estou, não. Eu achei que estava, ó. Marco Bruno Dev, beleza? Você marca Marco Bruno Dev, automaticamente eu vou receber uma notificação e vou tentar te responder o quanto antes, beleza? Então, fica à vontade. Também não precisa ficar marcando todas as mensagens, suave? Pergunta numa boa, que a própria comunidade se ajuda bastante, ó. Está vendo aqui, ó. Galera, faz um tempo que eu não falo aqui no chat, mas as pessoas continuam trocando conhecimento, ó. Ó, falei aqui, na verdade. Divulguei uma parada ali, mas na real, quem troca aqui conhecimento, ó, é a galera entre si mesmo. Então, usa essa ferramenta, fechou? Aqui que a gente vai trocar essa ideia, beleza? Esse daqui é para comunicação. Então, se tiver dúvida, pergunta lá. É importante, na primeira coisa, você configurar o seu Discord, instalar ele. Eu recomendo que você instale, você não use pelo navegador. Dá para você usar pelo navegador, mas eu não recomendo que você faça isso. Instala na sua máquina. O Discord é uma ferramenta top. Vou começar estranho, mas depois é gostoso, é feliz. Por último aí, não menos importante, a gente tem o Figma. O Figma, a gente vai ter que usar ele para realmente poder acessar o nosso layout, o layout do nosso projeto, beleza? O Figma é uma ferramenta de designer. Só que como a gente é front-end, a gente fica no meio do caminho, né? A gente tem que ficar conversando com o designer o tempo todo e conversando com o back-end. Vou fazer um vídeo para te dar uma visão de todo, o que é o designer, o que é o back-end, mas a gente fica no meio do caminho desse rolê. Então, a gente precisa saber um pouquinho das ferramentas do designer. Não precisa ter domínio, você não vai criar um site, você não vai criar a arte de um site. Não é o propósito do desenvolvedor front-end. A pessoa que coda front-end não é esse rolê, beleza? Essa pessoa, a responsabilidade dela é pegar o layout, a coisa bonita que o designer fez, que a pessoa designer fez e fazer funcionar dentro do navegador. Esse é o rolê. Então, a gente tem aqui exatamente o nosso curso ali, o layout do nosso curso, que também vai estar disponível para você fazer o download. Deixa eu deletar esse rolê aqui que não tem nessa cidade. O download aí na descrição, beleza? Então, também está aí para você fazer o download na felicidade. Aí você pode fazer o download e eu vou te mostrar aí nos próximos vídeos, que vai ter um vídeo só do Figma, como é que você pega esse download e como é que você faz o upload dele e como que você vê algumas coisas, tamanho, dimensão e tudo mais, né? Dá para ver tudo, dá para ver o tamanho da fonte, dá para ver a cor da fonte, dá para ver qual fonte está usando, o espaço entre os elementos, exatamente para na hora de você codar, você não sofrer tanto, tentando adivinhar mais ou menos como estão as coisas. Não precisa adivinhar, já vai ter essa informação para você. Então, são esses quatro pré-requisitos. São softwares gratuitos, são softwares que você consegue instalar em qualquer sistema operacional. Tive esse cuidado, realmente pensei nisso, beleza? Então, não importa se você está no Windows, no Linux ou no Mac ou qualquer outro sistema operacional hipster que eu desconheça, você vai conseguir trabalhar com esse rolê, beleza? Então, fica aí. Quatro coisas para você instalar na sua máquina. O Firefox, fechou? O Visual Studio Code, o Discord e o Figma. Se por acaso você não conseguir instalar o Discord, não conseguir entrar em contato com a comunidade, pode me pingar em qualquer rede social, Twitter, Facebook, qualquer uma. Não deixa de tentar fazer alguma coisa porque você não conseguiu. Eu não consigo tirar dúvida, eu não consigo entrar no Discord, aí eu não consigo tirar dúvida da galera, tranquilo, beleza? Não consigo ajudar, não consigo trocar conhecimento. Fala comigo que eu te ajudo, beleza? Eu não quero que você não deixe de aprender aí. Você deixe de aprender, você não deixa de aprender. Mas você entendeu, né? Beleza? Fechou? Então é isso, valeu, obrigadão e bora para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho